Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes mesmo a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, hoje de manhã foi liberado os desafios da nona semana dessa temporada, a primeira semana dos desafios do Midas. E essa aqui é a sala do Midas, como eu já tinha mostrado para vocês, tem algumas estátuas douradas aí de certas skins do jogo. E um detalhe muito interessante é que logo atrás aí da estátua dourada do Bananão, tem três armas douradas, tá ligado? A pistola silenciada dourada, e eu falei no vídeo de ontem que essa pistola dupla silenciada foi encontrada dentro dos arquivos. Então possivelmente ela vai ser lançada super em breve, né, já que agora ela foi encontrada dentro da sala do Midas. Do lado dela tem a Rapid Fire Submetraladora, essa arma que está no jogo desde o início dessa temporada. E logo embaixo tem uma espingarda, só que essa espingarda não é a pump e também não é a tática. É uma espingarda que até hoje nunca foi lançada aí no Fortnite Battle Royale. E vocês sabem que no vídeo de ontem eu comentei com vocês que na última atualização, né, de ontem foi encontrada dentro dos arquivos uma nova espingarda que está sendo desenvolvida pela Epic Games. Só que eu já comentei que a imagem dessa espingarda não foi vazada ainda, ou seja, a gente não sabe, né, como que vai ser a aparência dela dentro do jogo. Mas hoje já que apareceu essa espingarda dentro da sala do Midas, eu acredito muito que essa vai ser a espingarda que vai ser lançada aí no futuro do Fortnite. Só que claro, né, por enquanto nada confirmado. E um detalhe muito, muito importante é que ela se parece bastante com a pump. Como eu falei, não é a pump, mas é muito parecida com ela. Então já tem o pessoal comentando que essa espingarda quando for lançada, ela vai chegar para substituir a pump dentro do jogo. Ou seja, a pump vai ser colocada no cofre. Porque um detalhe muito importante também é que essa espingarda foi vazada nos arquivos de todas as raridades, ou seja, raridade comum até a raridade lendária, assim como a pump, tá ligado? Por isso faz muito sentido que quando essa nova espingarda chegar no jogo, uma outra espingarda vai ser colocada no cofre. Já que é muito difícil mesmo a Epic Games deixar três espingardas diferentes disponíveis. Eu acredito que a pump sim vai ser removida, assim como aconteceu na nona temporada com a chegada da shotgun de combate naquela época. A pump foi colocada no cofre também. Mas é claro, né, por enquanto nada confirmado é apenas uma especulação. Quem sabe essa nova espingarda vai ser lançada somente, né, num modo por tempo limitado. Enfim, né, como eu falei, nada confirmado. Mas como se trata de espingarda, né, com certeza é um assunto bem importante para ser comentado aqui no vídeo. Então se tiver outras informações a respeito dessa chegada da nova espingarda, eu vou trazer aqui no canal para vocês, ok? E rapaziada, como hoje foi liberado a sala do Midas dentro do jogo, eles lançaram três novos desafios secretos que tem a ver, né, com a skin do Agente Embananado. Que no caso é esse conjunto de desafios chamado Licença de Espião aí do Agente Embananado. E completando esses três desafios que são muito simples, eu já vou mostrar para vocês, você consegue essa recompensa gratuita na conta. Que no caso é o módico, né, do crachá aí do Banana Espião. Olhem só, o primeiro desafio é para você girar as válvulas que tem no quarto do Brutus. Então você vai lá no quarto do Brutus, né, dentro do menu do jogo, e você gira as válvulas exatamente nessa sequência que eu estou mostrando aí no vídeo para vocês de fundo. Primeiro a válvula lá do lado direito, depois a do lado esquerdo, depois a de cima e por último a pequena válvula que tem embaixo. Assim vai aparecer o Bananão dentro do quarto dele. Depois você vai lá no quarto do Miaustro e você toca naquele pequeno sino, né, aquele pequeno gatinho que tem no canto. Até ele cair, tá ligado? Você vai clicando, quando ele cair, vai aparecer o Bananão também, né, como dá para ver no vídeo. E por último, é dentro da sala do Midas. Você clica no fonógrafo dele três vezes até começar a tocar música. Fazendo isso, você completa os três desafios e consegue essa recompensa gratuita aí na conta, ok? E manos, como hoje é quinta-feira, todo mundo sabe que amanhã na sexta é dia de ser lançado novos desafios Deadpool. Só que um detalhe muito interessante é que, de acordo com os leakers, amanhã vai ser a última semana dos desafios Deadpool. E olhem só os últimos dois desafios que vão ser lançados. Um deles vai ser para você encontrar o calção do Deadpool e o outro para você prestar continência às calças do Deadpool. E claro, né, que amanhã de manhã eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês de como resolver esses desafios. E lembrando que a recompensa grátis de amanhã vai ser esse novo estilo para skin do Deadpool, o estilo dele Força X, que eu achei muito, muito bonito. Então, se você quiser pegar esse estilo rapidamente na conta, amanhã de manhã dá uma passadinha aqui no canal, ok? E um vazamento muito interessante da última atualização é de um novo modo por tempo limitado. Esse modo vai se chamar Arsênico, que é de Sobrevivente vs Infectado. Eu já comentei sobre esse modo uma vez aqui no canal, porque ele já tinha sido encontrado nos arquivos há um tempo atrás. Só que, se eu não me engano, na atualização 12.20, esse modo foi removido dos arquivos pela Epic Games. Já que todo mundo sabe a situação que a gente vive aí no mundo inteiro atualmente, tá ligado? Por conta do coronavírus e tudo mais. Então, se esse modo infectado fosse lançado, não cairia muito bem ele ser lançado agora no Fortnite. Só que, pelo jeito, na última atualização, a Epic Games colocou de volta nos arquivos do jogo, os arquivos desse modo por tempo limitado. Então, quem sabe, ele pode ser lançado muito em breve. E, aparentemente, esse modo vai ser bem divertido, já que é infectado vs Sobrevivente. Tipo assim, eu conheço outros jogos que tem um modo bem parecido com esse, mais ou menos. E, com certeza, se fosse lançado no Fortnite, ia ser muito bacana também. O modo ia funcionar mais ou menos assim. Tipo, logo no começo da partida, dois ou um jogador já começa infectado e ele é o único que tem arma na partida. Todos os restos dos jogadores são sobreviventes e nenhum tem arma, tá ligado? Todos os sobreviventes tentam fugir apenas dos infectados. E todo mundo que infectado matar, acaba virando infectado também. E o último, né, jogador que sobrevive na partida, logicamente, vence a partida. Então, pelo jeito, vai ser um modo muito bacana que vai ser lançado. Mas, como eu falei, eu acho ainda que a Epic Games vai esperar um pouco, né, pra esse modo ser lançado. Aí, por conta do coronavírus e tudo mais. De qualquer forma, é claro, se tiver outras informações a respeito desse modo, eu vou atualizar vocês aqui no canal. Então, se você gosta bastante de modos por tempo limitado, diferenciados, com certeza, essa é uma notícia muito legal. E, manos, olhem só, eu também quero comentar agora com vocês sobre os bots. Depois da atualização massiva de ontem, os bots foram atualizados e agora eles podem aparecer com skins que ainda não foram lançados no Fortnite. Tem um pessoal, né, me mandando mensagem que algumas partidas estão encontrando skins que ainda não foram lançadas. Mas é por conta disso, tá? Que, na verdade, se tratam de bots, como dá pra ver na tela, essa skin ainda não foi lançada. E esse cara acabou encontrando essa skin na partida. Mas, como eu falei, né, agora as bots podem ser skins não lançadas. Então, se em alguma partida você encontrar uma skin que não foi lançada, se trata de um bot, beleza? E, manos, agora eu quero falar pra vocês a respeito daquele desafio da comunidade do envelopamento gratuito. O prazo final pra comunidade atingir a meta era hoje. E, realmente, o pessoal conseguiu atingir a meta. E todo mundo vai conseguir esse envelopamento gratuito na conta. Olhem só o que eles colocaram lá no Twitter. Vocês explodiram nossas mentes com seu conhecimento. Parabéns pelas 20 milhões de respostas corretas no Fortnite Trivia Deck do House Party. Todos que possuírem uma conta no Fortnite ganharão o envelopamento Triângulos de Fogo no patch da versão 12.41 da próxima semana. Então, tipo assim, se você mesmo assim, né, não participou aí dessas perguntas, se você não baixou o aplicativo, não importa. Todo mundo mesmo, né, que tem conta no Fortnite vai conseguir essa recompensa gratuita, né, é uma parada bem legal. Só que, lembrando, a recompensa gratuita só vai chegar na sua conta na próxima semana, na atualização 12.41, que eu acredito que vai ser na terça ou na quarta-feira, ok? E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a inconsistência dos tiros, principalmente das espingardas. Tipo assim, eu notei que, ultimamente, na comunidade, tem muitas pessoas reclamando que, quando acerta um tiro certeiro no oponente, esse tiro simplesmente não causa dano. Tipo, é um bug do jogo, tá ligado? E eu notei que, ultimamente, isso tá acontecendo com bastante frequência, principalmente com as espingardas. Esse vídeo postado no Reddit, o cara acertou um tiro certeiro no oponente, mas simplesmente não causou dano. Olhem só esse vídeo aí. Como deu pra ver, ele acertou o tiro certeiro na cabeça do adversário e não causou dano nele. E, tipo assim, o adversário não tava lagado, ele também não tava lagado, não foi um problema de ping, de FPS, foi realmente um bug do jogo. E, pelo que eu notei ultimamente, tá acontecendo com muitas pessoas isso, principalmente, como eu falei, com as espingardas, mas tem o pessoal comentando que acontece bastante também com as snipers. Então, se na sua partida você acertar um tiro no oponente e simplesmente não causar dano, fique sabendo que é um bug do jogo, mas a Epic Games já está ciente disso. O membro da Epic, né, respondeu esse post comentando que eles estão investigando esse bug e, quem sabe, né, na próxima atualização seja corrigido. E eu espero, né, que seja corrigido o mais rápido possível, já que, com certeza, atrapalha bastante na gameplay. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade de, quando a nova espingarda for lançada, a pump ser colocada no cofre. Como eu falei, a espingarda ainda tá sendo desenvolvida pela Epic Games, possivelmente. Ela vai demorar um pouco ainda pra ser lançada dentro do jogo e, quem sabe, ela vai ser lançada somente no modo por tempo limitado. Não quer dizer, né, que, realmente, quando ela for lançada, a pump vai ser removida, mas o pessoal tá comentando isso na comunidade. E eu quero saber as opiniões de vocês sobre isso também, ok? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais. E pra todo mundo ficar sabendo desses novos desafios secretos aí lançados hoje, aí, da licença de espião do agente embananado. Pra todo mundo, né, conseguir na conta o item gratuito, que é o emoticon dele. Claro, né, que o emoticon não é um item super, super da hora, mas como se trata de item gratuito. E, realmente, não custa nada você fazer os desafios, né, como mostrei no vídeo. São muito simples aí de serem resolvidos. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui!